O Atlético, ele teve durante o primeiro turno, praticamente tudo, como líder da competição. O que foi determinante para essa virada de jogo? Difícil, é um campeonato muito longo, times que oscilam, passam por bons momentos, maus momentos. E acredito que todos os times passaram por isso. Só o time que foi o campeão, que foi o Corinthians, que oscilou menos. E isso refletiu, sem dúvida nenhuma, na conquista do título do Corinthians, porque oscilou menos e merecidamente conseguiu o título. Falou tudo aí, né, Dadá? Não falou tudo. Porque a voz, a razão, a pessoa tem que ver quem merece. Esse negócio de ficar falando que o Corinthians não foi campeão, foi campeão, mostrou melhor o futebol, na hora que tinha de ganhar, ganhou. E tem uma coisa também, não caiu para pequeno, não perdeu o ponto para pequeno, não atropelou esse pequeno. E como mandante, ele foi insuperável. Pois é. Mas você está abraçado no Libertadores. Não, mas eu estou aqui, não só com a Libertadores, porque o Galo está aqui, está aqui dentro do coração. Serginho, vê aqui no coração do Dadá, que bonita. É o Galo. Aqui no coração do Dadá está o Galo. E aqui no coração do Dadá está o Galo.